Representantes de sindicatos e o prefeito Marcelo Bellinati discutiram hoje alternativas para gerar empregos. Londrina perdeu mais de 8 mil vagas nos últimos 4 anos. Marcelo Bellinati chamou sindicalistas de vários setores para uma reunião e pediu apoio para atravessar o ano de crise. O que eu vim pedir é o apoio do movimento sindical como apoio de outras tantas áreas da cidade de Londrina e da população para que a gente possa passar por esse momento delicado que a cidade vive no quesito das finanças da prefeitura. E o apoio do movimento sindical é fundamental. A principal preocupação dos sindicatos de trabalhadores é com o desemprego. Londrina perdeu mais de 8 mil vagas nos últimos 4 anos, quase metade no ano passado. E o prefeito pediu ajuda para encontrar soluções. O movimento sindical tem algumas ideias que têm que ser ouvidas, principalmente do lixo, da limpeza, da indústria. A sociedade junta colabora com ideias, com projetos que tem que desenvolver a cidade de Londrina. O prefeito se comprometeu a apresentar no dia 15 de fevereiro um pacote de medidas para destravar o desenvolvimento de Londrina. Ele já adiantou que deve pedir mudanças na legislação municipal, que facilitem a instalação de empresas e indústrias na cidade. Na verdade, o que nós vamos precisar fazer é mudar o nosso arcabouço jurídico, mudar a legislação. Nós temos muita legislação que trata do assunto, o que acaba emperrando o desenvolvimento da cidade. Então, nós queremos crescer, se desenvolver de forma sustentável, respeitando a legislação. Estamos estudando várias cidades do Brasil que têm um modelo moderno, ágil, por exemplo, para a liberação de alvarás, para a atração de indústria. Uma política clara de desenvolvimento que Londrina hoje não tem. E é isso que nós vamos criar aqui na cidade. É isso que Deus vai destacar. Olha aí... Obrigado.